Salve, salve, salve! Estou aqui chegando no porto da ponta da ilha, né? Mostrando o rio São Francisco, né? Eita saudade, né? Steve Nerecer, Steve Nicentral, mas já estou aqui na minha chique-chique, na nossa chique-chique. Feliz, né, pessoal, em poder fazer esse vídeo aqui mostrando o rio São Francisco, né? Aqui é vida, eu gosto das outras cidades, né? Eu gosto das outras cidades, mas chique-chique eu amo, chique-chique do meu coração. Estamos aqui mostrando o rio São Francisco, o porto da ponta da ilha, né, pessoal? Como eu falei para vocês, que aqui é um braço do rio São Francisco, que é o porto mais estreito que tem, né? Aí o pessoal disse, ixi, Maria, o rio está seco. Não, pessoal, que esse porto aqui sempre foi assim, esse porto aqui é o porto da Ipoeira, né? A canoa gamadinha está ali, mostrando ali o rio São Francisco, ali os pessoal tomando banho, algum banhista, né? Tomando banho ali. E agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Rafael, o raio, né? Mostrando aqui o porto da ponta da ilha, né, pessoal? Que legal, viu, pessoal? Que legal. A gente já estamos em chique-chique Bahia. Estou feliz, né, por estar de volta à nossa terrinha, né? Me sinto muito feliz, né? Chique-chique é uma cidade boa, né? Pessoal, pessoas abençoadas de Deus, né? Só em olhar para esse maravilhoso rio, né? Não é toda cidade que tem rio, mas a gente quando chega em chique-chique fica muito feliz, né? Por estar aqui mostrando o rio São Francisco. Estamos aqui de volta à nossa terrinha, chique-chique, né? Alô, meu povão, de chique-chique, aquele abraço. E aqui mostrando alguns paquetinhos, né? Alguns barquinhos, né? E eu agradeço de coração. Então, é... Muito paquetinho aqui, né? A gente tem que ficar mostrando para vocês. E eu quero agradecer de coração, né, pessoal? Ó, a todos vocês que estão ligados nas minhas publicações. Rio São Francisco, né? Chique-chique Bahia. Eita, terra abençoada. Só em ver esse rio eu fico muito feliz, hein? Está de volta à nossa terrinha, né? Lugar melhor não tem, né, pessoal? Esse calorzão aí é só pulando e tomando banho aqui, né? Toda cidade está com sol, está fazendo muito calor. Estive lá na cidade de Erecer, participando do evento. Graças a Deus, eu participei. Estou de volta à nossa terrinha. Feliz por participar de mais uma corrida, não é? Na minha carreira. Mas é assim mesmo. A gente, esporte é vida, esporte é saúde. Todos nós, em participar, somos vitoriosos. Então, eu quero agradecer muito de coração a todos vocês que curtiram as minhas publicações. Rafael Raio mostrando o porto da ponta da ilha para vocês, né? Agradecer a todos vocês de coração, né, pessoal? Estamos aqui na cidade de Chique, Chique, Bahia. Valeu? Um abraço, tudo de boa, né? Para vocês, né? Ali o barquinho, eu voltei a mostrar esse barquinho. Tem até um cachorrinho ali tomando, tirando banho, tomando a sombrinha. Cachorrinho aí, olha. Brasileirinho, rapaz. Olha a canoa ali, brasileirinho. Vou até dar um zoom aqui para você ver, ó. A canoa brasileirinho, o barquinho brasileirinho. Verde e amarelo, ó. Eita, canoa. Olha o barquinho aí, é muito bonito esse barco. É brasileirinho porque é verde e amarelo. Então, eu quero agradecer a todos vocês que curtiram as minhas publicações. Estamos aqui mostrando o Rio São Francisco, o porto da ponta da ilha, né? Segue aí meu canal do YouTube, né? Valeu, pessoal! Ah, aqui é chique, chique! Terra abençoada de povo feliz! Obrigado, obrigado, meu Deus, né? Por estar de volta mostrando aqui o Rio São Francisco. Eita, terra boa! Aqui é Rafael Raio, viu? Valeu, meu povo! Agradecer de coração! Rio São Francisco! Porto da Ponta da Ilha, não é, pessoal? Alô, pessoal do Mirador, da Ilha da Esperança, é? Ali vai passando a canoa. A Maria Cecília está passando ali, pessoal. A canoa Maria Cecília. E agradecer a todos vocês que estão ligados, né? Vocês da região de Erecer, vocês de Chique-Chique, Camassari, Jequié, Santa Maria da Vitória, Vitória da Conquista, Remanso, Pilão Arcado. Alô, vocês da cidade de Bonito, Barro Alto, Barra do Mendes. Vocês de Luiz Eduardo Magalhães, Barreira, né? Meu povão de Chique-Chique, aqui eu vou encerrando as minhas publicações, né? Aqui é a mais... A página mais nordestina da Bahia do Brasil e do mundo, né? Mostrando o Rio São Francisco. Aqui é o Rio São Francisco.